E um brasileiro de 31 anos foi preso nos Estados Unidos pelo Departamento de Imigração e Alfândega por estar ilegalmente no país. O homem é suspeito de duas tentativas de homicídio na cidade de Barra de São Francisco, no estado do Espírito Santo, e por ter sido o mandante do assassinato de duas pessoas em Águia Branca, na região noroeste capixaba. O duplo homicídio aconteceu em outubro de 2021, quando uma mulher e o ex-namorado foram mortos a tiros. Segundo a polícia norte-americana, Iago Ornella da Silva entrou ilegalmente no país no fim de 2022. De acordo com a Polícia Civil, a prisão foi resultado de uma ação conjunta entre as delegacias de Barra de São Francisco, Águia Branco, Águia Branca e a FICO, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Governador Valadares.